Boa noite É hora de agradecer pelo hoje e sonhar com os planos de amanhã Tenha uma linda noite Aproveite a calma da noite para cultivar a gradidão por tudo que a vida tem lhe proporcionado Que a noite traga descanso profundo e renove suas energias para um dia cheio de conquistas Tenha fé no seu futuro e confie que todas as coisas boas estão a caminho Descanse e desperte com esperança renovada Boa noite